Finalmente, depois de muito tempo, foi anunciada a dubragem da segunda temporada de Kimetsu no Yaba. Bom, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre uma suposta data da dubragem da segunda temporada de Kimetsu no Yaba aqui no Brasil e mais informações sobre. Mas antes de tudo, se você for novo por aqui, já dá o like e se inscreve aí para estar ajudando o canal para mim sempre estar aqui a cada dia com vocês. Bom, sem muita enrolação, a Funimation deve anunciar em breve uma dubragem da segunda temporada de Kimetsu no Yaba aqui no Brasil. O indício disso veio após a Funimation dos Estados Unidos anunciar a dubragem em inglês dos sete primeiros episódios da segunda temporada. Mas vale lembrar que é da parte 1 do arco do Mugen Train, do Rengoku, de sete episódios. Bom, vale lembrar também que a Aniprex é a empresa responsável pela dubragem do anime. Isso porque todo anime popular que vem fazendo muito sucesso, ele ganha uma dubragem primeiro nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. Como fizeram com a primeira temporada de Kimetsu no Yaba e o filme do Mugen Train. Bom, sobre a data da dubragem e quando vai chegar, é provável que soltem algumas informações sobre a dubragem lá para junho ou agosto, por aí, dentre esses meses. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais informações sobre a dubragem da segunda temporada do anime, já trago aqui para vocês. Bom, até mais pessoal. Fui. Bom, até mais pessoal.